Vem cá botar na boca e dá sangue! Sangue! Merde! Já não acabou pra cima? Já tava DJ mafão! Woo! 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 Ei, 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 satisfação Coisa de batalho do valeu Entra nas marcas aqui rapaziada Salve, salve Dentro da marca Dentro da marca Dentro da marca Aí, aí, aí Vem gerar assim ó Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver? Sangue! Ei, os MC tem que ficar dentro da marca Mas cê tá ligado que aqui cê desatata Mano, cê vai pra dentro do caixão de lacta Mas fica dentro da marca e você dentro da marca Aê! Você vai sair de ambulância Pelo fato de você vir com freestyle da infância Freestyle imaturo Aqui eu não aduro Moleque, seu verso não é maduro E o que palhacinho não tá com nada O rap é compromisso O rap não é palhaçada Aê! Moleque, se acostuma Respeito, parceiro Todos artistas de rua Mas o bagulho é assim que tem que ser Os artistas de rua Mas MC com você Não tem condição Presta atenção Isso daqui MC Isso não é só vocação Ô, 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 ô Que unido! Falou bolou, parça! Mata ele! 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 Eu te mando pra fora dessa marca E fazendo improvisado Eu vou marcando os coração Ô, 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 ô Que unido! Mata ele! Improvisado Você é bom parceiro Então vê se fica calado É desse jeito Sua visão é fraca Foi na praia o trem Eu não consegui pronunciar A palavra cascata Ô, 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 ô E o bagulho é louco Eu mando improvisado Ô, ô, ô A dona se apoia Quando passa o suficiente De pagar dinheiro Chegar e passar vergonha Ô, 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 ô Eu vou chamar pro Rio Mas não havia vida louca Cê tá ligado, parceiro? Então enfrentes Tipo M, Charles Aí, Juninho Hoje a cobrança vai ser feita Ô, 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 ô Ô, ô Ô, ô Chega o balão Chega o balão Chega o balão Chega o balão Carai, cuzão Sem muita delonga Sem muita ideia Quem gosta da zima do Tio Fio Faz barulho? Ô, ô Quem gosta da zima do Yu Que pare assim Faz barulho? Ô, ô Pelo voto da plateia Yu-Gi-1 Jurados 3, 2, 1 Jurados também Yu-Gi-Palhacinho 1 a 0 Quem tá decidindo o segundo Vindo o quê? Sangue! Tira o bota Mão pro alto Aê DJ Mão Pão Vira a base com o do Ei Tira o bota Tira o bota Mão pro alto Mão pro alto Vira não 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 se você tá aqui por engano Na pista eu sou terrorista sem passar vergonha lá, deixa que eu representar o Tapaulista Eu vou matar meu rap e deixar nesse cara amassacrado, porque hoje você vai morrer Eu golei aqui em cinco meses muito mais do que você Ele é o Ambrosio Ricardo Agora eu vou matar esse menino pardo Só que aí, você tem trombose, ô Ricardo E aí Eu não diga aí Ô louco de um filho Bota ele Bota ele Bota ele Aê É assim ó Esse cara agora vai estar E oprimido Tá ligado truta que você não é meu amigo Do palco agora correu perigo Tá ligado como é que funciona Mais um hater enrustido Já descobri mais um Então moleque pega a câmera e dá um zoom Porque o bagulho vai ficar frenético Poético e que ele fez O seu ataque foi sintético Fala da aldeia então rapá Não fala dessa porra só fala Quando cola lá Essa é minha poesia Você nunca sentiu aquela energia Não sabe da responsa O peso da responsa e falou do dinheiro Falou da minha zonça Mas só que moleque chegou ao seu fim Como você se sente Não interessa Não vou ser que pagou pra mim Ueeeeee Terceiro Verso que em brasa, quer rimar Aqui moleque, cê tá ligado mano, agora você arrasa Mas cê tá ligado, que aqui você não traga Moleque, já pare essa cê trouxe de casa Mano, só a rima decorada Tá ligado o truque, a minha é elaborada Pensada, a criatividade vem à tona Você não consegue porque cê é fã da Madonna Fala sua boca, escuta que eu vou falar Cê falou pra mim falar da aldeia, quando eu piso lá Fala sua boca, eu rimo até de manhã Eu sou da época que a aldeia era em Tupã Aê, até assim, é de Tupã e na roda cê não passa de um tupiniquim Aê, a agulha desse jeito, cê rica é merda Nunca fui, melhor eu não rindo que ir falar merda Que porra de tupiniquim Para de gritar no meu ouvido, meu ouvido não é pinitim Aê, meu ouvido não é pinico E na boa moleque, eu me identifico Aê, cê tá ligado na improvisada Seu ouvido não é pinico Isso as suas rimas que é cagada Aê, que o bagulho tem sul Do bagulho eu vou rimar com de manhã sul O bagulho, a rim é elaborada E a rim é cagada Mas é ele que hoje desce pela descarga Aê, que vai descer pelo voto Porque cê tá ligado, moleque que aqui é o arraso Pode passar por aqui, eu desço da descarga Eu vou vencendo essa batalha aqui com roça Ae, faz salho na linha aliado Isso não é descarga, é só descarga de rampa improvisando Que porra de descarga, você não pega impante Tá ligado, mano, seu freestyle não é avante Por que você tá ligado? Não teve resposta Igual você segue porque seu freestyle é posto Ae, você tá ligado? Aqui não treme Você feira com W, eu te posso virar um M Ae, você tá ligado? Aqui eu falo pra vocês É WM, do Alckminha o MP3 Ae, você tá ligado? Vamos pra essa batalha! Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Pesado, pesado Vamos lá, vamos lá Quem começou foi o Androsinho, vamos lá Parando que gostou da cima do Tio Pio Parando pra cima do Tio Pio Parando pra cima do Tio Pio Parando pra cima do Tio Pio Galá Barando qual é a Nord! 3 2 Luba para cima do Tio Pio E aí, família!